Salmo 126 diz as escrituras que o Senhor então bradou dizendo a nação de Israel Eu sou Deus que te tira do cativeiro, eu sou Deus que faça vocês sonharem coisas novas Entenda o que eu quero te dizer nessa noite, levante as suas mãos Volte a sonhar você que não está sonhando mais Volte a acreditar você que não está acreditando mais Há sim esperança para você Se você for meditar na história da vida de Jó Quando o adversário olhava para ele e pensava Agora ele desanima, agora ele desiste, agora ele vai amaldiçoar o Deus dele Deus olhou para Jó e Jó deu uma resposta dizendo No capítulo de 42 do livro de Jó Eu sei que o meu Redentor vive e de certo ele irá se levantar O adversário talvez se ele olhou para você em muitos momentos Ou talvez está olhando e dizendo Ele não vai suportar essa adversidade Ela não vai suportar essa adversidade E ele está olhando e esperando o momento É agora Ele vai desistir Ela vai desistir Mas aí vem a graça do Espírito Santo sobre a tua vida E você diz O meu Redentor ele vive Eu não desisto Eu não desisto Porque há esperança para mim Porque o meu Deus não se esqueceu de mim Aleluia Vamos cantar naquela canção Que eu havia pedido Glórias a Deus Ele não se esqueceu de você O Senhor vai te surpreender de uma tal maneira Escute isso Que você vai precisar que alguém te belisque E você belisca Porque eu acho que eu estou sonhando Me chacoalhe aí Porque eu acho que eu não estou entendendo o que Deus está fazendo na minha vida É o que Deus vai fazer na tua vida Ele vai te surpreender Mudar a tua história E eu quero te dizer uma coisa Aconselhar a você Não lembre do teu passado Olhe para o teu presente E te prepare para um futuro excelente Que Deus te abençoe Aleluia E te prepare para um futuro excelente 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 E te prepare para um futuro excelente